Mais de 70 trabalhadores foram encontrados em situação parecida com escravidão no litoral sul de Pernambuco. Um deles é adolescente. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, eles estavam na área da construção civil e os alojamentos apresentavam problemas de estrutura. Estas imagens são dos alojamentos que os trabalhadores estavam residindo. Ambiente insalubre, sem nenhum tipo de estrutura. Muitos funcionários não tinham contratos de trabalho e, consequentemente, sem os direitos trabalhistas. Outros com desvio de funções e até sem receber o salário condizente ao piso da categoria. Tudo isso caracteriza-se trabalho semelhante ao da escravidão. Os registros foram feitos durante uma operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, a Superintendência Regional do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, 73 homens, sendo um deles menor de idade, foram resgatados. Eles atuavam em cerca de 10 empresas da construção civil instaladas no litoral sul de Pernambuco. Alguns trabalhadores sem registro, alguns trabalhadores com remuneração muito abaixo do piso da categoria, irregularidades nos alojamentos tais que caracterizam essa situação análoga de escravidão, por exemplo, trabalhadores amontoados e sem colchões, sem camas, em algumas situações, com muita falta de higiene nos alojamentos, riscos de choques elétricos. Os trabalhadores resgatados são do interior de Pernambuco. Se mudaram na esperança de melhorar as condições financeiras da família. Os trabalhadores eram arregimentados, aliciados e trazidos de outras localidades, Caruaru, Catende, Ponte dos Carvalhos. A jornada deles não permitiu o retorno para casa, então eles precisavam estar alojados. E as empresas precisam fornecer um alojamento com a dignidade necessária ao ser humano, e isso nós não encontramos nesses alojamentos que nós fiscalizamos. Muitos deles estavam aí com a saúde debilitada e isso é uma coisa que nos preocupa muito. O resgate aconteceu nos dias 19 e 20 deste mês, mas só agora foi divulgado. Após a operação, as empresas envolvidas precisaram firmar termos de ajuste de conduta. Já os trabalhadores tiveram direito a alguns benefícios, que antes foram negados. Esse trabalhador recebe as verbas rescisórias numa rescisão indireta, ele recebe três parcelas do salário de desemprego, e as empresas precisam garantir o retorno dos trabalhadores às suas localidades. O MPT propõe às empresas, e que eu meto nas irregularidades, um termo de ajuste de conduta, que é um termo executivo extrajudicial, que nós podemos, se não for cumprido, executar na justiça do trabalho. Nesse termo de ajuste de conduta, nós colocamos para as empresas a obrigação de que elas nunca mais repitam esse listo sob pena de pagamento de uma multa por descumprimento. É muito importante que as pessoas que verifiquem uma movimentação diferenciada, um fluxo de trabalhadores, que façam a denúncia para que nós possamos organizar mais operações assim e nós possamos enfrentar esse trabalho no Estado. Pois é, e pode ser até uma denúncia anônima, né gente?